Sabe o que eu acredito de verdade? Que todos nós devemos ser ricos. Mas essa riqueza não é a riqueza que a gente está acostumado a ouvir na TV, ou ouvir dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos patrões. É desses grandes pês aí. Tem os padres e os políticos também que acabam limitando o nosso potencial, que acabam nos podando e formatando como bonequinhos e robozinhos para trabalhar nesse mercado mais opressor. O tipo de riqueza que eu estou trazendo aqui é qualidade de vida. Todos nós podemos ter mais qualidade de vida porque é um conceito subjetivo. Não tem certo ou errado, não tem um padrão estabelecido que a gente possa comparar um ao outro, se a minha qualidade de vida é melhor que a sua. É algo que é que nem sucesso. Apenas você vai poder responder. Apenas você vai ter essa visão. E sem dúvida nenhuma, todos nós devemos ser mais ricos. Nós merecemos isso. Não adianta a gente ficar vivendo uma vida limitada dentro dos padrões que ditaram para a gente, de sucesso, de riqueza, onde a gente acaba comparando um monte de estrutura egóica, um monte de símbolo de status, um monte de símbolo de poder, títulos de cartão de visita. Isso tudo acaba só nos prendendo cada vez mais, nos aprisionando numa grande prisão onde a gente fica sempre comparando a nossa grama com o do vizinho e achando que a nossa grama está menos verde. Quando a gente vive uma riqueza que é baseada no dinheiro, a gente acaba sempre postegando a nossa felicidade para quando a gente tiver mais dinheiro, para a gente completar um milhão. Quando tiver um milhão, agora nós somos felizes apenas quando tivermos dez milhões. Quando tivermos dez milhões, seremos felizes apenas quando tivermos os cem milhões. E a história é infinita, porque isso daí não tem limite. Você nunca estará satisfeito com aquilo que realmente vai te completar espiritualmente, completar de maneira mais intrínseca, que são aquelas questões relacionadas aos seus valores. Então, o primeiro ponto é ter clareza dos seus valores para saber aquilo que realmente vai conectar com a sua essência, aquilo que vai te alimentar por completo. Porque quando você só fica na superficialidade dos desejos e das necessidades que são criadas muitas vezes pela publicidade, pela TV, pelas influências que a gente vem aí no dia a dia recebendo bombardeados por estímulos, compre mais, adquira isso. Compre, compre, compre! Você vai ser feliz quando tiver isso. Ou está aqui um novo padrão de beleza, você precisa ser louro, você precisa ser rico, você precisa ter tal tipo de roupa. E isso tudo acaba nos aprisionando numa dinâmica e se você não se despertar, se você não se tornar mais consciente disso, ela acaba te engolindo e te levando para uma infeliz busca da felicidade que nunca é alcançada. Quando a gente olha para filosofias mais orientais, como o budismo, onde ele traz aí que a grande verdade é a impermanência, onde tudo passa, tudo que é bom passa, tudo que é ruim passa, e por isso não faz sentido a gente se apegar às coisas, porque como tudo vai passar, não tem lógica a gente ficar apegado a coisas materiais, a relacionamentos, a experiências, a sensações. Então isso tudo traz para a gente uma sabedoria milenar, muito, muito forte, que hoje a gente no ocidente, em geral, tem esquecido, tem deixado de lado, porque a gente se apega a tudo, a gente se apega ao dinheiro, a gente se apega ao bem, a gente se apega ao que os outros vão pensar da gente. E isso é uma prisão, e isso é a verdadeira causa do sofrimento hoje. Então a gente precisa se desapegar de todas essas amarras aí, invisíveis, mas que são muito fortes, que acabam nos moldando num estilo de pensar, e acaba oprimindo os nossos sonhos aí, forçando a gente a sonhar o sonho de outras pessoas e esquecendo dos nossos próprios. Então o meu apelo aqui hoje é trazer para você uma nova visão de riqueza. Todos nós merecemos ser ricos, mas ricos de qualidade de vida, ricos de liberdade, ricos de sentido no que fazemos, ricos de relacionamentos, ricos de saúde, do corpo, da mente, da alma, ricos daquilo que importa para a gente. A gente ter foco no que é essencial, o que é necessário, de verdade, não apenas do que as pessoas dizem que é necessário. E só você, unicamente você, vai ter uma clareza maior sobre aquilo que realmente importa na sua vida, com perguntas mais profundas, com reflexões, com meditações, onde você consiga acessar níveis mais profundos e não ficar na superficialidade das coisas. Nova riqueza é você conseguir trabalhar de maneira mais flexível, passar mais tempo com as pessoas que você ama, poder viajar o mundo, acumular experiências. O fundador da Mindvalley, uma escola de saber muito, muito interessante, o Bicast, ele traz que a gente tem dois grandes objetivos, dois tipos de objetivos na vida, os objetivos meio e os objetivos fim. Os objetivos meio são geralmente aqueles que a gente acaba setando para a nossa vida e são apenas meios para atingir um objetivo maior. Então, por exemplo, quando você tem o objetivo de se casar ou comprar uma casa, são objetivos meios, porque o que você quer, na verdade, ao casar-se, é ter uma companheira, um companheiro onde você possa amar e confiar. Quando você pensa em comprar uma casa, na verdade, você está buscando segurança e conforto. Então, você precisa ter mais clareza dos seus objetivos fim para que você não perca tempo só com os objetivos meio que acabam que são objetivos mais superficiais. E aí ele chegou à conclusão que esses objetivos fim têm três grandes categorias. São os objetivos que te fazem crescer como ser humano, são objetivos que te fazem acumular experiências de vida e são os objetivos que te fazem ter um impacto, uma contribuição positiva para o mundo. Foque nessas áreas para você buscar uma maior qualidade de vida, porque sem dúvida nenhuma você trabalhando bem essas áreas, você vai ter uma maior satisfação na sua vida como um todo e assim vai ficar muito mais fácil você ir trabalhando as outras áreas relacionadas aos seus valores que é aquilo que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com um negócio online minimalista, um nomi e parar de depender dessas fórmulas dos gurus, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você no final do dia se estressa, tem burnout, sofre mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que na verdade não é assim. Então se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que ao longo desses últimos cinco anos eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento como a guruzara costuma falar e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia terça liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí que é gratuito.